E devido a todos os erros alimentares, os erros que a pessoa fez para trás, com tudo aquilo que fez de erros para trás, a pessoa já enganou tantas vezes o corpo, porque o corpo já não sabe o que é que está a acontecer. Então tem-nos acontecido pessoas que demoram três meses, quatro meses, a fazer as coisas certas, a estruturar uma alimentação de forma certa, a comer aquilo que tem que ser feito para que o corpo comece a ter resultados de peso. Muitas vezes a pessoa começa a perder volume, a perder outras coisas e sabem o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas desistem. E porquê que desistem? Porque não esperam pelos resultados, porque não acreditam que é possível ter resultados. Então vão procurar outra dieta e vão procurar outra forma de cortar na alimentação e vão fazer mais uns chás e mais umas coisas quaisquer e não vão ter resultados, porque não dão tempo ao corpo para ele ter o resultado que ele precisa. Por vezes não é na primeira semana que vão acontecer os resultados, não é no primeiro mês, não são nos primeiros três meses, quem sabe quatro meses. Mas se estiveres a fazer as coisas certas, se estiveres a seguir o acompanhamento que tem que ser, tu vais ter os resultados certos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.